Olá, navegadores do YouTube, navegantes da internet, aqui quem vos fala é Jordeir, do canal Numismática Suricato, e hoje eu quero falar para vocês a respeito desta moeda de 50 centavos, da segunda família do real, que tem a sua anomalia, reverso invertido, esta moeda é do ano 2013, e ela tem a sua cunhagem de 350 milhões de unidades cunhadas, o seu peso é 7,81 gramas, o seu diâmetro 23 milímetros, sua espessura 1,2 milímetros, material aço inoxidável, a sua borda está a legenda Brasil, ordem e progresso, o seu valor em MBC no catálogo erros e variantes, está avaliado em aproximadamente 100 reais, o seu valor normal, sem defeito algum, está avaliada em 5 reais, e ela contém o seu reverso invertido, para você saber se a sua moeda é reverso invertido, você alinha a moeda de frente para você, com seu anverso, sendo o barão do Rio Branco virado para você, e você dê um giro de 180 graus, e a sua moeda aparecerá igual esta a minha, e com o reverso de cabeça para baixo, sendo reverso invertido, mais uma vez, 180 graus, e o barão do Rio Branco, de cabeça para cima, mais uma vez, 180 graus, seu reverso de cabeça para baixo invertido, vou lhe mostrar uma moeda normal, para você ver como ela ficaria, aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos do ano 2020, como você pode ver, o seu reverso está para cima, eu giro a moeda, o seu reverso também está para cima, barão do Rio Branco para cima, seu valor para cima, uma moeda normal, uma moeda normal, avaliada em 5 reais, uma moeda com seu reverso invertido, avaliada em 100 reais, barão do Rio Branco para cima, valor para baixo, aqui é a numismática suricato, que não tem boato, é fato, e se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, faça sua inscrição, comente a respeito deste vídeo, para terceiros, e me dê uma força, aí que eu estou começando na numismática e no Youtube, desde já eu vos agradeço, e não esqueça de ativar o sininho, para que o Youtube lhe informe quando eu postar novos vídeos, te agradeço, desde já, fique todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!